E aí pessoal, levo aqui mais um vídeo de subnáutica no canal e eu vou começar o vídeo pessoal pedindo o seu apoio, a sua colaboração para o canal, tá? Se você estiver curtindo a série de subnáutica, se inscreve nessa tela aí rapidinho, clica no se inscrever, deixa o like para me ajudar, vou pegar uma surtinha aqui, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? E eu vou começar aqui nossa exploração, no último vídeo a gente chegou aqui no ponto da árvore dos Ghost Leviathan, né? Lindo esse lugar, olha lá, beleza, faz a raia bugadona aí, tá louco. E eu preciso explicar para vocês pessoal que eu dei uma bugada marota no meu save. Eita, sai daqui, deu um dano. Porque eu comecei alguma gravação e provavelmente eu esqueci de colocar, apertar para gravar. E eu joguei uns 15 minutos, eu acho, 20 minutos de subnáutica sem gravar, que foi o suficiente para eu descer ali embaixo no inactive lava zone. e vou pegar um pouquinho de Kianite, tá? E eu vou tirar um pouco daqui. Eu vou até aí mais ou menos mostrar para onde a gente vai com o Cyclops inclusive. Vamos fazer essa curvinha e descer aqui, ó, tá? Eu fiz isso, desci lá embaixo com a Pronsuit e peguei Kyanite, que é um cristalzinho azul, grandão, que a gente pega com o braço e furadeira. E eu não gravei, achei que tava gravando, não gravei, quando eu voltei pro Cyclops eu percebi que não tava gravando. E com isso eu consegui fazer o upgrade que gera energia térmica para o Cyclops, que é esse aqui, ó, Cyclops Thermal Reactor Module, tá? O que que isso faz? Isso faz o Cyclops recarregar em altas temperaturas. Eu parei nessa fonte de água quente ali embaixo, que eu tomei dano, olha só a carga do Cyclops, 100%. Então a gente vai começar a nossa exploraçãozinha com o Cyclops. Vamos dar uma descidinha aqui. Aqui é um pouquinho pequeno o espaço. Tentar manobrar. De uma forma de descer, pegar a Prons aqui. Não sei se eu tirei a Prons dentro do Cyclops. O objetivo do vídeo de hoje, pessoal, é achar a Lava Zone. A Lava Zone que fica no bioma inártive Lava Zone, que é logo aqui embaixo. Vamos de camerazinha. Marota. Aqui é mais aberto um pouquinho, assim a gente consegue descer. Beleza. Vamos descer aqui. Que antes, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu trouxe... Eu tive a impressão, não vi, que eu dropei uma coisa muito importante que eu não podia ter dropado. Olha o Knight aqui. Deixa eu até guardar isso aqui. Eu acho que eu acho que eu dropei ali na árvore dos Ghosts Elevato. O Habitat Builder. Sem querer, deixa eu ver se eu consigo fazer outro, porque eu não tô com ele na mão aqui, ou eu procuro ele nas minhas coisas. Deixa eu procurar ele aqui rapidinho. Eu quero fazer o que aqui, pessoal? Eu queria fazer uma basezinha, mas como eu já passei reto, nosso saco vai fazer uma base imóvel ambulante. Vamos tentar fazer outra coisa, vamos tentar fazer outra coisa, vamos tentar fazer um beacon, copper ore e titânio, deixa eu ver se eu tenho um copper ore e um titânio. Copper ore eu tenho três, titânio eu tenho dois, na verdade o copper ore eu tenho dois e o resto eu tenho mais. Vamos fazer dois beacons aqui para mim saber voltar. Não quero me perder. Não quero me perder. Show. Bora. Vou tirar o motorzinho aqui. E aqui a gente vai deixar aqui perto. Vamos descer. E aqui a gente vai deixar aqui perto. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui o bagulho começa a pegar. Deixa eu ligar a câmera para a gente enxergar para baixo. Aqui é cheio de Warper, vocês estão percebendo, né? E aí. E nesse bioma, pessoal, nós temos muitas larvas que sugam a energia. Eu acho que eu tenho que virar para a esquerda ou para a direita agora. Vamos para a esquerda. E aí. Isso tudo é peixe para ter ninguém em mim. E aí. E aí e aí. E aí. Não vou conseguir ir Vou voltar Vou pegar a câmera Cara, eu não gosto de manobrar o Cyclops Puta merda A chance até eu travar ele aqui Perder ele É bastante grande Vamos pro outro lado Acho que não é só o negócio certo As larvas Vamos ligar aqui o nosso escuro Se tiver alguma larva na gente O escudo vai remover Estou bastante perdido Uma parede na minha frente Quase que eu bati nessa anel Vamos passar aqui Vamos pra frente O Warper não nos ataca dentro do Cyclops Eu acredito Eu espero Aqui pessoal É um caminho só Não tem caminhos Para as laterais Aí chega uma hora Chega uma hora aqui na frente Que o caminho abre Fica bem abertão Ali que eu vou ter que colocar o beacon Nesse lugar pessoal Nesse lugar aberto A gente tem Se não me engano Um ou dois Um ou dois Seadragons Eu espero poder mostrar eles Para vocês Estamos chegando aqui É aqui Aqui não tem problema pessoal Porque Deve ter alguma larva Do Cyclops Porque a temperatura Está alta Deixa Por devagar E o modo silencioso Ligado Vou colocar um escudinho E tirar Só para tirar A larvinha fora E vou tentar descer Aqui Para me colocar Esse beacon Aqui nesse lugar Vamos pôr o beacon No lugar do habitat builder Lava zone Beleza Esse beacon aqui É a entrada Do inactive lava zone Agora vamos ver Se a gente consegue achar O lava castor Nessa escuridão Nós vamos bem rente ao chão Porque o Seadragons Se não me engano Ele Ele Fica Mais no alto Aqui Dessa caverna Foi nesse local Que eu peguei As Kyanites Foi bem aqui No pentinho Só que eu vim Só com o Com a Prom suit Não vim Com o Cycrox Devagarzinho Modo silencioso Eu vou bem aqui Para o meio Porque eu acho Que o lava castor Fica aqui Para o meio Eu vou estar Dendo uma lagadinha Isso Eita, tem uma árvore de carniça, ali tem uma carcaça de hiper elevado, eu acho, né? Opa! Aqui é o nosso amigo Sea Dragon, fica aí, quero saber o que a vaca é extra. Eu só preciso encontrar a entrada, fica aí rapaz, não estou conversando com você, estou de boas aqui, dar uma subida para não bater nesse bagulho aqui, bem no estilo achar uma entrada. Eu vou por bem aqui para descer com a Pro Switch. Vou desligar o Neocyclops. Vamos nos preparar para sair aqui agora. Eu vou levar uns tablets que eu tenho aqui, eu tenho o laranja, vou ver se eu tenho o roxo, se precisar, né? Deve estar lá embaixo. Vou desligar o modo silencioso aqui, porque está gastando energia. Se eu não tiver aqui o tablet roxo, eu acho que eu consigo fazer. Só precisaria de Ion Cube que eu tenho aqui. Vamos assim mesmo? Primeiro, deixa eu comer uma frutinha, tomar umas águas. Me saciar de sede de fome, para isso não me atrapalhar. Beleza, aqui embaixo eu tenho água. Vou pegar essa água mais podreira. Vou deixar essa água aqui. Estou levando duas águas boas. Então, eu acho que é tudo que a gente precisa. Deixa eu deixar esses Coral Sample aqui. Vou deixar essa Power Cell carregada aqui também. Deixa eu ver. Stasis está carregado. Silvide está carregado. Deixa eu ver se não falta nada aqui. Vou largar esse Gold aqui. Vou deixar até o Ion Cube. Se precisar, eu volto aqui e pego. Vou descer com o Brown Suit. Nunca entrei. Fala que eu estou falando, tá? Fica aí, rapaz. Não vem para cá, não. Estou dando para você. Estou suça. Olha que delícia. Tem uns Kia Knight aqui. Vou pegar. O que é isso aqui? Eita, estou... O que é isso aqui? Que é ummare para você. Ok, tem um ovo. Esse eu acho que não tenho ainda. Magnetita Se eu só achasse mais desses ovos aqui Achei mais um Vou levar, deve ser esse Tubarãozinho que tem por aqui Imagina Vamos levar Vamos fazer ele nascer Na nossa base Pegar mais um ovinho desse Mais um aqui, a Knight Isso aqui, pessoal É a Knight grande que a gente pega com a Braça Furadeira Vamos quebrar ela aqui Rapidinho É esse tubarão que eu falei, que eu acho que eu peguei o ovo Nossa, ele veio Chapado no noivo Que é a Knight, também que eu não tinha quebrado ela ainda Enquanto eu quebro aqui, pessoal Deixa o like pra me ajudar, desce aí e se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Tá Essas coisas não custam nada pra vocês E é muito valioso pra mim, tá Me ajuda A autoestima, tá É saber que vocês estão gostando Do meu trabalho É muito gratificante E o like E as inscrições É um É um sinal De que eu tô fazendo as coisas certas Deixa eu me localizar Que eu acho que eu me perdi aqui Roladamente Eu tenho que Isso, tem que ir pra lá Vou deixar se inscrever Não vou pegar essa aqui, a Knight Vou deixar ele aqui pra mim Me localizar O ovo Eu já tenho Três Não vou pegar mais não, tá bom É esse Benedito aqui, ó Nossa, a Knight É esse cidadão que criou o ovo dele Eu acho que é ele Vou continuar descendo aqui Eu acho que é por aqui Não, décima lava não, rapaz Falou Acho que é a entrada disso Eu acho que eu vou deixar um beacon ali Será que precisa? Não vou pôr não Preciso achar só agora A entrada dessa base aqui Ali Show Vamos explorar aqui Tomar que não tem nada comigo Tô ouvindo uns barulhos bem loucos aqui Esses robôzinhos Quebrou já? O que eu preciso aqui É o tablet roxo Droga Opa, aqui tem uma fonte Cabulosa de Ion Cube Vou levar o máximo que eu puder Vou ter que botar uns sarcos Pra fazer Os tablets Vamos explorar a base inteira Pessoal Ver o que eu preciso Pra mim não sarcos uma vez só Quebra, né? Quebra essa bexiga aí Esses Ion Cubes aqui Pelo que eu entendi São a base da tecnologia alienígena Alienígena, né? É o principal A fonte de energia deles Insert Ion Cube Se eu puser um Ion Cube Se eu puser um Ion Cube ali O que acontece? Eita caralho Eita caralho Vamos lá Eu entro ali Parece um portal, né? Imagina Vamos entrar aqui Pra ver, pessoal Vamos entrar logo Deixa eu voltar aqui pra cá Acho que faltou Rapaz, eu acho que aqui é a base Dos alienígenas, né? Aquela da arma Que distribuiu a Sambi E é ela mesma Rapaz, que viagem, cara Vamos voltar lá, né? Terminar de explorar a base Voltamos aqui, eu espero Isso, eu peguei os Ion Cube aqui E vamos continuar pra cá Voltei pra saída Não quero Tem duas saídas, é isso? Aqui é o portal É só isso que vem aqui? Tem um lugar aqui embaixo Aqui tem Não tem nenhum daqueles robozinhos Tem robozinhos Volta, volta, volta Mata o robozinho Beleza, vamos pegar esse Terminal data aqui Aqui o de fóssil Vamos pegar esse Ion Cube E aqui eu preciso do quê? Mais um tablet roxo Então vamos voltar Então vamos voltar Pro Cyclops E buscar Dois tablet roxo Pessoal, já fui lá Já voltei Fiz os dois tablets Eu tinha exatos Quatro diamantes Que era o que precisava Espero que não precise de mais Senão vou ter que procurar diamante Eu vou ir a pé aqui mesmo É um tablet as vinho Tá fumaçando por quê? Vem aqui pra mim Vem até mim Caraca, é isso? Sei que é a primeira vez Que eu joguei Subnaut Acho que eu vi Essa desgraça na tela Deu um arrepio Deu um cagaço No caramba Pense aí comigo É exploração Dessa merda Ou de terror? Parece que Essa criatura Nós estamos Atraindo Pra alguma coisa Vem aqui Colocar o tablet roxo Aqui também Beleza Vamos entrar aqui Pra escanear isso aqui Ali em Termal Plant Ah, é um engenheiro De energia aqui Então Pra mim Contender Facility Eu peguei dados De uma base Vulcânica Ah, é uma Power Data São dados De uma base Em região De lava vulcânica Se não me engano Se eu consegui traduzir certo E onde tem um confinamento De alguma coisa Container É um confinamento Ou uma contenção De alguma coisa Então pode falar Que deve ser Essas criaturas Que estão aparecendo Pra mim Esse fantasma Posso sair E esse jogo Vai ficar cada vez melhor Pessoal Muito, muito louco Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Pessoal Vou voltar Pro Cyclops Que ele está ali A minha saída Está aqui Vou voltar Pro Cyclops Vou me Reagrupar Re Manejar No inventário Vou me organizar Comendo Beber uma aguinha E planejar Nosso próximo vídeo Que eu Acredito Que eu vou Para A zona de lava Ativa Ativa Lava zone Que é onde Pega fogo mesmo Onde o bicho Pega mesmo Que deve ser Onde está Essa criatura Que aparece Na tela Pra mim De vez em quando Beleza pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu Até aqui Se inscreve No canal Se não for inscrito Ainda Eu deixo lá Que me ajudar No card Aqui no cantinho Tem mais vídeos Do canal Pra você acompanhar Tá Tenho vídeos Aí De Marvel Tunei de campeões Tenho vídeos De overwatch Muita partidinha Divertida De overwatch Não perde Tá Não perde Que ficou muito bom Mesmo Vou voltar A pegar aquele Key of Night Que é difícil Pra caralho De pegar Eu vou deixar Farmado Tem muito episódio De factório Tá Pra vocês assistirem Sériezinha Também Mais ou menos A mesma Temática Sobrevivência Em outro planeta Muito obrigado Pessoal Um bom jogo A todos Falou Valeu Tchau Tchau